Música Olá, muito bom dia pra você, começa o nosso Em Tempo de Samba, bom dia Mário Marinho Bom dia Julieta Câmara, tudo bem com você? Tu, 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 nesse clima de carnaval tem que tá bem, né? 11 horas e 21 minutos, muito bem, pra sambar e muito, não é verdade? É verdade, olha Mário, eu não vou falar o nome das escolas de samba, eu vou deixar pra você falar Olha só aqui, verde e rosa, vou cantar só um trechinho pra você Praça 14 é comunidade, no bloco da alegria Ou então essa outra cor aqui, verde e branco, pra você Você sabe quem eu tô falando? Sabe não, né? O corpo estremece, coração dispara Chegou a hora, quem vem lá é mocidade Pedir pra parar, parou Isso, Mário Marinho, fala o nome das nossas convidadas de hoje Mocidade Independente de Aparecida E pra começar o programa, tem Vitória Regia Alô, Praça 14, berço do samba Não é isso? Tá beleza? Gente, nossa equipe foi lá na Praça 14 de janeiro Pra acompanhar o que a Vitória Regia está preparando pra levar pra Avenida esse ano Você quer acompanhar? Com certeza, então Alô, produção? Roda a VT aí A Verde Rosa é a escola de samba mais antiga de Manaus Ela é fruto da escola mista da Praça 14 A primeira criada na capital Essa história que nos conta é seu Antonino Ele já foi presidente da gremiação e hoje faz parte da comissão de carnaval No acervo pessoal, guarda momentos inesquecíveis Seu Antonino, a história aqui da Vitória Regia tem um pouco aqui Bem em cima dessa mesa E por que o nome Vitória Regia? Fácil, Vitória Regia Ela surgiu dentro de uma gráfica dos irmãos Caminha Cujo nome era Vitória Regia Funcionários dessa gráfica que residiu na Praça 14 E eram ritmistas lá reunidos Decidiram fundar uma escola de samba As cores verde e roda foram escolhidas pelo compositor e ritmista Roberto Cambota Que inspirou-se nas cores da mangueira A bateria da Vitória Regia é conhecida pela sincronia e pelo toque forte Por isso ela ganha de muitos brincantes o título de nota 10 É a alma da verde rosa Que literalmente edita o ritmo do carnaval E pra comandar esse mar de instrumentos Tem que ter muita responsabilidade Eu faço uma preparação muito espiritual Eu encho meus pulmões, preparo-me Chamo o Divino, o Espírito Santo Porque eu tenho certeza que na hora que anuncia Vitória Regia Ele é verde e rosa também É o tradicional hino de concentração da Vitória Regia Dita, mas pura verdade O samba na Praça 14 é de janeiro a janeiro Obrigado! Obrigado, minha comunidade E é nesse clima gostoso que a gente volta aqui ao vivo 11 horas 25 minutos na capital amazonense E vamos bater um papo legal agora Aqui ao meu lado, Dudson Carvalho Um camarada bem conhecido no cenário do carnaval aqui de Manaus Ele trabalha há 16 anos com o carnaval Mas esse ano é o primeiro ano que ele está Integrando a comissão de carnaval da Vitória Regia É isso mesmo, Dudson? Fala aí tudo certinho Falou, exatamente Nós estamos aí à frente de uma comissão Que está unindo a experiência com justamente os sangues novos Seu Antonino aí comandando a rapaziada Junto com o Hudson, o Misael A rapaziada toda de barracão Fez um time forte para que fosse Feito o melhor possível para o carnaval Deixando para a Vitória Regia Agora, Dudson, olha só Esse ano o enredo de vocês é O mundo mágico chamado Sambódromo Não vou nem perguntar porque Sambódromo é o palco da festa Mas o que você está imaginando? O que vocês estão imaginando levar para o desfile? Imagine hoje em Manaus é o palco mais democrático Onde tudo acontece, tá certo? Onde rola desde uma simples paquera Até os grandes eventos religiosos Então, o que nós estamos trazendo para o desfile Essa coisa mágica, essa maravilha que é o Sambódromo em todos os termos Desde quando, do sonho dos carnavalescos Passando aí pela religiosidade Pelos desfiles cívicos Uma porção de coisa Então, o Sambódromo é um prato cheio Para quem gosta de fazer carnaval Agora, Dudson, como é que está? Como é que estão os trabalhos lá na Vitória Regia? Ontem que teve ensaio, a galera chegou aqui hoje cansada Alzeia, meu querido, bom dia, tudo bem? Tudo ótimo, satisfação Mestre Didi ali no canto Tudo bem, Mestre Didi? Derrubou, é pênalti Sensacional, olha só Pau, Gil Dudson Quantos carros alegóricos a Vitória Regia vai levar para a avenida esse ano? Bom, nós estamos vindo com cinco alegorias Um tripé e uma escola totalmente acabada Uma escola no detalhe Para que a gente possa conseguir impressionar os jurados E com certeza concorrer ao carnaval Quantas alas e quantos brincantes? 27 alas, 3.500 componentes Fantasias, onde é que é que compra valores? Então, fantasia na quadra da escola Nós estamos aí recebendo a visita de toda Manaus Não é só o berço do samba, não é só a comunidade da Praça 14 que participa A gente recebe a visita de toda Manaus As pessoas estão reservando Nós estaremos a partir da terça-feira Da semana do desfile entregando alas Então você que quer comprar sua fantasia, corra Que realmente nós vamos fazer aquele trabalho de entrega Organizado este ano Para que a gente possa acolher o povo de Manaus inteiro Agora, a comunidade da Praça 14 de Janeiro é tradicional Ela continua saindo às ruas ali Apoiando o carnaval E outros eventos culturais É incrível Na Praça 14, quando sai ali o arrastão Parece feriado A rapaziada vai pra rua, faz aquela festa Todo mundo veste a camisa Vai pra lá, é uma coisa incrível A Praça 14 realmente é show de bola É o berço do samba E dá o maior show Agora, responsabilidade, né? Berço do samba Esse nome remete Quando você foi convidado pra ir pra lá O que você sentiu? Primeiramente, o orgulho, né? De estar no local com a Praça 14 Então, pra mim, isso é um orgulho É uma coisa muito maravilhosa De estar participando com essa comunidade De trazer a Verde Rosa pra avenida Então, pra mim, isso aí é demais Ok, então eu quero dar aí meus parabéns pelo trabalho Já fiquei sabendo alguma coisa Já vi alguma coisa A gente espera, lógico, muitas novidades Agora, a Julieta Câmara foi outra pessoa também lá visitar Vitória Régia, não foi? Quem foi? Foi Brenda Lamasco e Mário Olha só, a menina, ela aprontou todas Lá no ensaio Que bombou Ô, Brenda, vou fazer uma brincadeira com você Eu começo, você continua, tá? Acorda, minha gente Tá na hora Da alegria se espalhar Brenda Coração tá todo proza Que Verde Rosa na avenida Desfilar 20 anos de sambódromo É o enredo Que a Verde Rosa Vai mostrar lá na passarela do samba Vai, Vitória Régia! Vai, Vitória Régia! Vai, Vitória Régia, meu eterno amor Olha só, menina Tudo isso pra Verde Rosa? Com certeza Aqui ainda é um pouquinho só, né? Menina, que corpão, hein? O que você tá fazendo pra manter tudo isso? Muita malhação Muito ensaio da Verde Rosa Com certeza pra que você fique uma mulata SBT Folia Carnaval É alegria Bote alegria nisso, Brenda Lamasco Muita alegria e muita folia E pra continuar a folia Vamos deixar de papo Vamos deixar de conversa E todo mundo quer escutar, na verdade O samba é enredo deste ano Olha lá O mundo mágico chamado sambódromo O mundo mágico chamado sambódromo A voz é dele Auzinha do samba, meu querido O comando da bateria é Didi Redman Alô, pra Sá 14 Vamos sambar? Vamos nessa Alô, minha comunidade Vamos lá, pra Sá 14 de janeiro Beço do samba Beço do samba Alô, Vitória Reja O bicho vai pegar E a porta-bandeira mirim E o mestre Sala, Isabela Porto, de 11 anos, primeiro ano na escola. E Lucas Gabriel, 16 anos. Mestre Sala também há um ano. O que é que tem? O mestre Sala, achei! Uma explosão, uma explosão de luz. Brilho em forma de aquarela. E na passarela também. Vem Rogério Duarte, mestre Sala, 10 anos. E Naruna Sado, porta-bandeira. Desfila 4 anos na escola. E a rainha da bateria, do lado direito, de você que tá vendo em casa. Priscila Carla, primeiro ano na escola. E Tatiana, rainha da escola. Desfila no carnaval, desde 2005. É vermelho, azul e verde e rosa. O arco-íris da cultura. Poema, canção, poema, canção. Canta e dança a gente faz. Integração dos projetos sociais. Dançar o forró, o ar. O rock do samba, a managem contra... E faltou a madrinha de bateria, Sandrinha Ferreira. Ela vem com as suas trancinhas, tá brilhantando. A luta da liberdade por poder morar. Já nem sei quantas vezes chorei neste lugar. Ao vir nossa escola tão linda. Vem cantar. Meu gigante triunfão. Torna-se momento de louvação. Abraça todos os fiéis. E dentro do palco de inspiração. E o sonho? O sonho se realizou. Graças ao voto navegador. O sonho se realizou. Graças ao voto navegador. O que é que tem? Praça 14 é a comunidade. No palco da alegria. Vitória rege a meu eterno amor. O beijo do samba chegou. Segura que eu quero ver. Praça 14 é a comunidade. No palco da alegria. Vitória rege a meu eterno amor. O beijo do samba chegou. Uma explosão. Uma explosão de luz. Brilhou em forma de aquarela. Sorra verde e rosa. A flor mais linda. Da passarela. Centro de cultura regional. Quem te ressalta é 14 de janeiro. Cantou do trepoto. Ao palco do samba. Furia é no mês de fevereiro. É que tem? Tem carnavão. Tem boi Manaus. Cala a boca e beija logo. É carnaval. É perneiro. E verde e rosa. O arco-íris da cultura popular. Tem carnavoi. Tem boi Manaus. Cala a boca e beija logo. É carnaval. É perneiro. E verde e rosa. O arco-íris da cultura popular. E de paparaparou. Uh! Verde e rosa no nosso programa. Começando já em clima de carnaval. Sandrinha com esse rastafari. Tudo bem, meu amor? Tudo ótimo, meu amor. Tem todos os ensaios da verde e rosa. Inclusive de quase todas as escolas de samba. Vejo que você quebra tudo mesmo. Né, Sandrinha? Tem que quebrar, gente. Tem que mostrar o sangue. O sangue da escola. Verdade. Agora, gente, quem tá aqui do meu lado parece uma bailarina. super linda é a Tati, Tatiana Araújo, querida rainha da escola. Como é que tá esse reinado? Mulher, me conte. Se preparando muito. O meu reinado está sendo maravilhoso. Gente, tô amando meu primeiro ano na Praça 14. É a comunidade que me abraça. É a escola que me faz emocionar a cada ensaio. Eu posso dizer que eu estou muito feliz. Que bacana. Rufar nos tambores pra Tatiana, gente. Agora, deixa eu aqui, Tati. Falar com a Priscila Carla. Primeiro ano dela, a gente, na escola de samba aqui da Vitória Régia. Tá feliz, Tati? Priscila. Não poderia ser, mas não, né? Com certeza eu sou feliz. Só ressaltar. O primeiro ano como rainha de bateria, mas rainha do carnaval pela Vitória Régia em 2005. Retornando à casa, só tenho a agradecer. E parabenizar a Verde Rosa e a toda a comunidade. E convidá-lo pra prestigiar no dia 18 de fevereiro o carnaval lá no Sambódromo. Você que é Verde Rosa, venha brincar com a gente. Gente, eu tô impressionada. Eu acho que eu tenho que malhar muito pra chegar na coxa, nas coxas dessas meninas. Olha só, gente, da Tati. Eu tava precisando. É muito ensaio. Muito ensaio. Mestre Didi, meu bem. Pega quente, né? Demais. Ele arrasa nos ensaios. Gente, olha. A da Tati parece a coxa do Roberto Carlos, do futebol, gente. Caramba. Parabéns, meninas. Rogério, vem pra cá. Deixa eu beijar essa bandeira. Que eu quero beijar. Da Verde Rosa, Naruna, Sado e Rogério Duarte. Gente, como é que tá? Ufa aí, gente, por favor. Aparecida, não fica tristinha, não. Daqui a pouco eu beijo a bandeira de vocês. Tudo preparado pra esse sapateado aí? Tudo certo, tudo certo. Contamos com você, né? Alô, comunidade do Praça 14 de janeiro. Chegue. As fantasias estão acabando. Venha, venha. Esse ano o título é nosso, hein? Praça 14 não é brincadeira. É comunidade. Você desfila há muito tempo também na escola. Há quatro anos, né, Naruna? Há quatro anos que eu devo ver o melhor pavilhão da cidade, o Verde Rosa, claro. Faz a irreverência lá, vai até a frente, faz todo o sapateado aí. Verde Rosa, gente. Eita, tem essa bandeira aqui. Uhul! Olha, o Rogério falou muito bem. Falou em fantasia. Você quer participar? Quer ganhar fantasia? Atenção. Quer desfilar sem tirar o dinheiro do bolso? Fique tranquilo, porque você pode participar pelo nosso Facebook Amazonas em Tempo. Você vai lá, clica, eu quero uma fantasia da Verde Rosa, tá ok? E atenção também, que você pode participar pelo SMS. 48.800, você escreve e dá um espaço, acrescenta, eu quero Vitória Reja. E no final do programa do Em Tempo de Samba de hoje, de sábado, eu vou dar o nome dos ganhadores. Isso mesmo, né, bateria? Bateria nota 10, é? É bateria nota 10? É nota mil? Eu vou. Cadê o Mário Marinho? Onde você está, Mário Marinho? Novidades por aí? Olha, eu estou aqui entrando, estou entrando, estou aqui. Já chegou, né? Olha lá, vamos lá. Olha só, Julieta. Parabéns pra vocês, hein? Estava ali, olha, o Pedro. Que bacana, né? O que tem de gente? O que as câmeras não mostram? Eu vou ficar com essa coxa das meninas, hein? Mas o que tem de gente aqui, tirando foto atrás das câmeras, daqui a pouco você assiste o Bastidores. Lá em segunda-feira tem os Bastidores, com o Brenda Lamarck. O Brenda Lamarck já tem por aqui, arrasou, gente. Agora, olha só, depois do intervalo, depois do intervalo, a Verde Rosa vai dar lugar pra Verde Branca. Sabe de onde? É a mocidade independente de Aparecida. Alô, Aparecida? Tá chegando a hora, daqui a pouco, olha. A Verde Rosa, olha, ó. A galera, faz barulho aí, ó. Faz barulho. Estão caladinhos ainda. Estão tímidos ainda, Mário Marinho. Faz barulho aí. Aê! Mas por enquanto, Mário, vamos curtir um pouco mais do samba. Enredo. Aí, da Vitória Regia, berço do samba. Isso, vamos continuar um pouquinho, não saia daí. O Em Tempo de Samba vai pra um breve intervalo comercial. Já já a gente volta ao vivo. Sabe por quê? SBT Folia! Carnaval, é alegria. Voltamos já. Vitória Regia! Praça 14 é comunidade, no palco da alegria. Vitória Regia, meu eterno amor, o berço do samba chegou. Praça 14 é comunidade, no palco da alegria. Vitória Regia, meu eterno amor, o berço do samba chegou. Uma explosão, uma explosão de luz. Brilho em forma de aquarela. Soa verde e rosa, a pluma trinta da passarela. Centro de cultura regional, quem te exalta é 14 de janeiro. Pra todo tributo ao palco do samba, folia é no meio de fevereiro. O que é que tem? Tem carnaval, tem banal, cala a boca e beija logo. É carnaval, é vermelho, azul e verde e rosa. O arco-íris, a cultura popular. Evidente! É carnavoi, tem banal, cala a boca e beija logo. É carnaval, é vermelho, azul e verde e rosa. O arco-íris, a cultura popular. Poema, canção, poema, canção. Canta e dança a gente faz. Integração nos projetos sociais. Canta e dança a gente faz. Música Legenda por Sônia Ruberti